A Polícia Civil de Costa Marques, sob o comando do delegado Reinaldo Reis, acabou realizando a Operação Asgarde, que acabou culminando na realização de vários mandados de busca e apreensão, e também uma apreensão de um verdadeiro arsenal, além de duas prisões em flagrantes. Aqui em Costa Marques temos um distrito cerca de 60 quilômetros de distância da zona urbana, o distrito de São Domingos, Guaporé. É um distrito bem grande, bem próspero. Foi fácil do agronegócio, principalmente agora da chegada da soja. E esse listo de ano, a gente teve duas tentativas de homicídios naquele distrito e um homicídio consumado. Então a gente passou a fazer algumas investigações e fazer alguns levantamentos e a gente viu que, além de ser uma disputa por dívida e dívidas de drogas, a gente representou o Juntor Judiciário, principalmente para ir em busca de armas de fogo, representando por duas prisões preventivas e também por oito buscas residenciais, além da quebra de sigilo de dados de alguns alvos. Conseguimos realizar, na data de ontem, essa operação, denominada Operação Asgard. Entramos em seis endereços na distrito de São Domingos, mais dois endereços na zona rural. Aprendemos cinco armas de fogo, munições. Fechamos três bocas. Aprendemos drogas, tipo crack e maconha também. Certa quantidade de dinheiro. Realizamos as duas prisões preventivas. Encontramos um foragido de Presidente Mendes. Também realizamos essa prisão. E entregamos todos os indivíduos. Ontem foram três presos preventivamente. Dois presos em fragante. E o cumprimento de uma andar de prisão. Então foi entregue cinco pessoas ao presídio. Aprendiu cinco armas de fogo. A operação foi bem sucedida. E as investigações continuam para resolver as tentativas de homicídio e os homicídios realizados naquele distrito. E trazer uma tranquilidade social, uma paz social para aquele distrito. A operação contou com a participação de 24 policiais. Sendo eles das regionais de São Miguel, São Francisco do Guaporé e também Seringueiras. As imagens são dele. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.